Ó, o Márcio pediu pra falar da ocorrência da padaria, mas eu acho que como a ocorrência da padaria você contou e ela leva um bom tempo e a gente tem um... Você não tá entendendo que esse homem vem aqui a terceira vez que ele vem aqui, pra contar as ocorrências dele, ele não vai acabar nunca, que eu tenho tanta ocorrência. Não, o cara é bom, hein? Fala aí, Dourado. Opa! Bom, como nós estávamos falando em 2ª Companhia do 8º Batalhão, Vila Carro, né? Tem uma ocorrência curiosa lá, né? Um roubo a uma empresa pela Rua Francisca de Paula. Faz tempo, eu não me lembro a data correta. Os indivíduos praticaram roubo na empresa, né? Dois indivíduos, os dois armados. E quando irradiou, nós estávamos na empresa e já tinham sido evadidos, né? Patrulhamento, passando por uma outra empresa, os dois em Abiru, o pessoal tava na hora do almoço. Esse passado por funcionário ali, na hora do almoço ali, bateu no olho deles, os caras lá. A gente trabalha aqui, em quadrão, as peças em cima, o produto do roubo da empresa, tudo. Show! É aquele ditado, né? Esteja, né? Patrulhamento é patrulhamento, você tem que estar... Esteja, né? Esteja preso, né? Lógico. Não deu pra ter outro fim, a ocorrência, mas foi fragantinho, né? Essas ocorrências assim que são corriqueiras, né? São corriqueiras, mas tem um detalhe, né? Se você não tá atento no patrulhamento, porque... Me desculpa falar, viu, Cavalcantinho, talvez você vá concordar comigo. Cara, eu fico chateado quando vejo uma viatura patrulhando, cara, e você vê o polícia pensando no... Na mora de bezerra. É. Pô, vidro fechado, o cara no celular, não olha pra nada, não... Concordo plenamente. Se o cara passa perto de mim, não me vê eu, armado, ele vai ver um bandido, irmão? Concordo plenamente. Então, não tô fazendo crítica ao policial, não. Tô dizendo, pô, às vezes o pessoal tem que se dedicar no patrulhamento. É a vida da gente que tá em jogo, né, meu? Então, eu concordo. E a vida da gente, ela pode ir embora num segundo, Cavalcante. Você trombou com um demônio na frente. Um susto. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, dentro de uma viatura. O que o POM vai irradiar pra você, o que você vai deparar, né? Você viu no Paraisópolis? Vi, vi ontem, então. Inclusive, até vou fazer um comentário aqui. Olha, eu... Sinceramente, cara, eu tenho vergonha de falar desse ouvidor aí da polícia. De quem? Esse tal de ouvidor. Quem? É esse cidadão aí. Ah, tá. Pô, você viu... Não conheço como nada. O comentário que esse cidadão fez...